E vamos agora com mais uma reviravolta. Vocês devem ter acompanhado aí nas últimas horas que o jornalista Gabriel Perlini, meu colega lá do Atarde é Sua, divulgou com exclusividade que a Manny, a ex do Davi, chegou a entrar com um pedido de registro da marca X Calabreso. Isso porque ela estava tentando vender o lanche e pretendia fazer um curso de gastronomia lá na barraca e depois expandir isso para novos negócios a partir do momento que o Davi falou Calma Calabreso lá em fevereiro dentro do Big Brother Brasil. A Manny e a equipe, por meio de um instituto que a representa, entraram com um pedido junto ao INPI, o órgão que regulamenta o registro de marcas, dois dias após a menção do Big Brother Brasil lá em fevereiro. Mas o Toninho Tornado, que é humorista, que faz pegadinhas na rede TV e que ganhou uma grande repercussão, está até no SBT agora como repórter, ele acabou aí se sentindo surpreendido com o fato da Manny e sua equipe tentarem entrar com o registro da marca antes dele. Ele também entrou com o registro da marca, isso virou uma grande disputa, mas na noite desta última segunda-feira, por meio de um comunicado, a equipe de Toninho Tornado disse que numa conversa amigável com a equipe de Manny, ali com o Instituto Maria Preta, que representa a Manny, que estava cuidando dessa parte aí, eles resolveram retirar o pedido de registro de marca, a Manny e sua equipe. Com isso, numa conversa amigável, ficou ajustado que o Toninho Tornado é dono dessa expressão e ele vai lançar linhas de camiseta, dentre outros produtos, e eu quero saber o seu comentário, deixa aqui embaixo.